Bom, a gente segue com a homenagem do nosso querido Zé Mauro Que foi homenageado no último fim de semana aí no jogo da veterana Zé Mauro que foi um dos craques do acesso da Flancânia em 77 Super zagueiro da veterana Foi homenageado aí no último final de semana Lá nas tribunas do nosso estádio José Lancha Filho E é uma oportunidade bacana de fazer valer aí essa grande homenagem Pra esse cara que nessa época aqui ó Conseguiu o acesso da Francana da veterana A Série 1 né A classificação do Campeonato Paulista da Série A E a A1 e a Francana nessa época Vou te falar hein, que timão que tinha Você tá doido Boas recordações e nada mais justo né De fazer as homenagens àqueles que deixaram né Sua marca, a história da Associação Atlética Francana Muito bacana, parabéns aí a diretoria da Francana pela homenagem Vamos ver aqui um trechinho da homenagem prestada ao Zé Mauro Com a narração né, apresentação do mestre de cerimônia Marcos Rogério no nosso estádio José Lancha Filho A você que foi o símbolo de determinação e raça e que vestiu essa camisa como ninguém já Uma salva de palmas a Isabel dos Santos Justa homenagem né, Samuel Sinto Justíssima, que bacana, parabéns mais uma vez aí a diretoria E aí E aí